é a quantidade de irmãs que está aí dizendo irmão, ouça a voz de Deus boa noite Ana, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo olha, aí os irmãos estão aí, aí na live que eu ouvi da pastora Ana Bia, meu irmão escuta a voz de Deus, meu irmão escuta a voz de Deus pare com essa soberba, meu irmão escuta a voz de Deus, olha meu irmão eu ri tanto aqui lendo os comentários rapaz, vem, irmão foi Deus que usou ela pra falar com você, irmão irmão, oh irmão irmão Eric oh irmão Eric volte pro primeiro amor irmão Eric, voltar pro primeiro amor como? Seu tempo, eu sempre fui do mundo aceitei Jesus só faz 10 anos e primeiro amor oh irmão Eric, meu Deus oh irmão, meu Deus irmão Eric oh meu Deus, irmão Eric Deus tirou teu nome no livro da vida irmão Eric ai ai meu Deus ai 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 olha meus irmãos ei 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 é bênção de olha 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 só Jesus Cristo na causa olha é só Jesus Cristo na causa ai eu com raiva eu fiquei com raiva ai eu disse sabe uma coisa eu vou comer um cuscuz inteiro hoje de noite vou comer um cuscuz inteiro hoje de noite ei ei ai eu fiquei aqui ai eu fiquei me perdoe vovó me perdoe vovó vá vá vovó me perdoe mande Deus escrever meu nome lá vovó vá mande Deus escrever meu nome lá vá 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 hum já que eu perdoe me perdoe vovó mande Deus escrever meu nome lá no livro da vida vá mande mande ei ei rapaz olha ei meus irmãos é cada um aqui você ouve olha ei é sério mesmo viu olha só misericórdia rapaz olha em nome de Jesus vamos aqui ouvir aqui vamos ouvir aqui vamos ouvir aqui